Uma campanha nacional espera aumentar em 15% o volume de leite materno coletado. Aumentar o número de doadoras também está entre as metas. E olha que qualquer quantidade de leite faz diferença. Há dois meses, Nalu nasceu com 3,225 kg. Hoje, já está com 6 kg. Tudo isso se deve ao leite da mamãe Natália, que além de alimentar a pequena Nalu, ainda é doado para o banco de leite. Um potinho a gente não tem noção de quantas crianças a gente ajuda, são muitas. Cada vidro como esse, de 300 ml de leite humano, pode ajudar até 10 recém-nascidos. Dependendo do peso do bebê, apenas 1 ml é suficiente para nutri-lo a cada refeição. Sabe aquele leitinho que a mãe de Nalu dividiu? Alimentou a filhinha de Bruna, que nasceu há 3 meses, prematura, com 26 semanas e pesando pouco mais de 700 gramas. A bebê de Bruna continua internada, dependendo exclusivamente do banco de leite. Eu estou completamente sem leite. Aí teria que optar pela fórmula. Há 8 anos, a bombeira Daniela é responsável por fazer essa ponte, buscar o leite na casa da doadora e levar até o banco. Mas ela nunca pensou que um dia o leite coletado por ela poderia salvar a vida de sua filha. Ela foi prematura extrema, nasceu de 26 semanas, 854 gramas. Ela passou 3 meses na UTI, então eu vivi o que é a necessidade desse leite, né? No Brasil, nascem por ano cerca de 330 mil crianças prematuras ou com peso abaixo de 2,5 kg. E a meta da campanha de aleitamento materno deste ano é aumentar em 15% o volume de leite coletado. Mas foi super importante ele poder receber a doação do leite materno, não foi, Naira? Sim, bastante. Para que o leite materno mantenha a qualidade, a doadora precisa seguir alguns cuidados. É importante que a mulher use um pote de vidro com tampa de plástico previamente preparado para isso, ou esterilizado pelo banco ou a mãe feito o processo de limpeza em casa, tirando todos os rótulos, lavando e fervendo até 15 minutos.